Galera, vai ter um sorteio lá do Red Dead Redemption 2 na Individual Games. Eu vou deixar aqui todas as regras sobre esse sorteio na descrição pra vocês participarem. Corre lá, de graça, né? Até a injeção da testa. Depois de apenas 7 anos, finalmente o The Elder Scrolls VI foi anunciado pela Bethesda. Depois da desenvolvedora recriar e recriar diversas versões do seu último jogo, o Skyrim, que foi sem dúvidas um sucesso mundial, eles realmente enrolaram muito para fazer isso, inclusive zoaram ela mesma no último evento da E3, com o fato dela lançar Skyrim simplesmente pra qualquer tipo de plataforma. E bem, para a alegria dos fãs, ela mostrou um mísero teaser muito pequenininho de uma ilha, escrito lá Elder Scrolls VI, anunciando que sim, o jogo vai começar a ser desenvolvido ou já está em desenvolvimento. Eu li aquele teaser mais ou menos como se tivesse uma entrelinha ali bem dentro de um pixel escrito Agora, parem de encher o saco, seus fãs chatos. Sim, eu sou muito fã de Elder Scrolls, eu jogo desde o Morrowind, e cara, é um tipo de jogo muito bom, então é óbvio que os fãs encheram o saco da Bethesda e ficaram na hype, doido para ver algum tipo de lançamento do Elder Scrolls VI, e lá está ele pra gente, lindo e maravilhoso, pelo menos apenas na Cinematic que foi mostrada. Mas isso deixou a gente que é fã, com mais gosto ainda, de querer saber onde vai se passar esse novo jogo, cara. Skyrim foi um jogo grandioso, os jogos de Elder Scrolls são jogos grandiosos, e a gente quer saber onde vai se localizar, em qual ilha de Trameral, que é o que se passa ali, o continente dos jogos, vai rolar esse game. E bem, é claro que a internet não perdoa, e sim, milhares e milhares de teorias estão surgindo a respeito, com base apenas nesse teaser de alguns segundos, de onde vai rolar o próximo Elder Scrolls. E vamos falar disso aqui nesse vídeo, vamos ver essas teorias aí que eu juntei pelo Reddit, YouTube, etc. E a gente vai explorando aqui, mais ou menos, e tentando fazer umas teorias de onde vai ser o local, assim, que a princípio vai ser, que eu vou falar aqui no vídeo, realmente faz muito sentido. Então, vê aí até o final, pra você ver se faz sentido ou não. Antes de eu começar o vídeo, então, só deixa aquele like rapidão aqui pra me ajudar. Se você chegou agora aqui no canal e não é inscrito, se inscreve aí pra acompanhar mais conteúdo, e baixe o aplicativo aqui pra receber notificação na hora que sai o vídeo. Agora, vambora. Pra quem não sabe, o universo de Elder Scrolls existe um planeta, esse planeta se chama Nihm. O único local que ainda foi totalmente explorado foi o continente de Tamriel, que é o continente a oeste do mapa. Então, a gente vai se basear como se o jogo fosse passar nesse continente. Por quê? Ele ainda não foi totalmente explorado assim, então, provavelmente, a Bethesda não vai explorar os outros continentes nem tão cedo. Então, vamos basear aqui as nossas teorias aqui no primeiro continente. Tá, primeiro, o principal motivo da gente conseguir eliminar alguns locais aqui do jogo é vendo a posição do sol. A gente vê pelo teaser lá que o sol, ele se encontra mais ou menos ali à direita. Não tem como a gente saber se ele tá nascendo ou se ele tá se impondo, mas o fato é que a gente sabe que essa ilha ali ou está localizado a leste ou está localizado a oeste, vista a posição do sol. No próprio Skyrim, a gente pode ver que o sol realmente, ele se põe, o mundo de Elder Scrolls, ele se põe certinho, como se fosse o sol aqui da Terra. Então, isso aí a gente consegue cortar alguns locais que poderiam ser no sul ou no norte do mapa e focar apenas nos locais leste e no oeste. E agora, vamos fazer aqui, né? Vamos por partes, mais ou menos, eliminando os locais que já não vão ser e deixando aí os possíveis locais do jogo que pode se passar o próximo Elder Scrolls. Ok, primeiro, né? Vamos eliminar o mais óbvio que é Skyrim, que foi o último jogo. É óbvio que a Bethesda, ela não ia repetir o Skyrim. É muito óbvio isso. Então, tira Skyrim. O próximo que a gente pode remover é Morrowind, que foi explorado, inclusive, no terceiro jogo da franquia já. Embora seja apenas a ilha ali de cima, ele já foi bem explorado, então, provavelmente, não será repetido esse mapa aqui. Ciro Drill também a gente pode tirar, porque foi local palco do quarto jogo da franquia, que foi o Oblivion. Então, também, pra tirar aí, que não vai se repetir, tira Ciro Drill. O Samuset Asley podia ser um local, sim, candidato a se passar o jogo, porém, ele acabou de ser lançado numa DLC do Elder Scrolls Online. E fora que o seu terreno, a sua geografia, não combina muito com a geografia mostrada naquele teaser. Então, remove também. A gente pode remover Valywood também, pelo fato dele ser floresta. Ele ser floresta densa na sua costa. Ele tem uma floresta, como se fosse uma floresta amazônica. Ele é uma floresta muito densa, que é o local que mora os High Elfs. Então, a costa realmente não se parece nada com a costa vista no trailer. Black Marsh é outro que a gente pode excluir também, simplesmente pelo fato de que é a casa dos Argonians e é um fucking pântano. Então, é tudo um pântano também, com uma floresta bem densa. E, não, nada a ver com a região montanhosa que a gente vê no teaser. Um candidato que poderia ser, talvez, seja elsewhere. E é um local que eu queria muito ver rolar no Elder Scrolls. Primeiro que os Kajits, eles estão passando por uma treta muito louca na época do Skyrim, se eu não me engano. E que eles foram capturados. E agora poderia, inclusive, se o jogo passasse anos depois. Poderia contar a história dos Kajits se rebelando. De uma guerra ali, de uma divisão de reinos lá em elsewhere. Seria um plot bem interessante. Muita gente diz que, pelo fato dos Kajits ter várias raças diferentes. Seria uma coisa muito complicada de se fazer. Mas, se fosse, se passar ali, poderia ser ali no sul, mais ou menos, de elsewhere. Só que o maior problema é que o sul é uma região de floresta densa também. A gente tem a floresta de Intemar ali, que é um local muito denso. E com uma floresta também, estilo ali, a floresta de Vallewood. Então, acaba que a gente tem que descartar elsewhere por esse motivo. Por sua vegetação simplesmente não combinar com a vegetação vista no teaser. Bem, agora a gente eliminou os principais candidatos. Os candidatos mais fortes agora, que são os mapas que vão se passar o próximo Elder Scrolls, é High Rock e Hammerfell. Ambos os mapas já foram explorados em jogos anteriores, tá? Só que eles nunca foram explorados por completo. Primeiro, no segundo Elder Scrolls, que é o Dodger Fall, foi explorado um pedaço ali de Hammerfell, e um pedaço de High Rock, inclusive, dá o nome do jogo, que é a parte de Dodger Fall. Foi a maior área explorada ali, e High Rock foi quase a metade dela explorada em Dodger Fall. E depois a gente teve outro pedação de High Rock, que foi explorado em Elder Scrolls Shadow Key. Ele explorou um pouquinho de Hammerfell e um pouquinho de High Rock, tá? Então, mas é o único lugar aqui, que a princípio combina muito a vegetação de ambos os dois mapas, que podem ser fortes candidatos aí, a se passar o próximo jogo. Primeiro, High Rock, que a gente tem esses pontos aí, em vermelho no mapa, que poderiam ser as possíveis localizações do local. Primeiro que High Rock, ele é um local um pouco gelado, mas ele não é totalmente congelado, como era Skyrim, por exemplo, que é uma região bem fria. E sim, o seu litoral é um litoral ali meio que montanhoso, e um litoral com uma vegetação um pouco rasa, como a gente vê no trailer. Então, High Rock é um grande candidato que vale a pena a gente considerar. Mas eu ainda fico no meio a meio, né? Porque a gente tem Hammerfell, que é um mapa bem grande, que dá pra fazer o próximo jogo, porque visto que Skyrim era bem grande e é de 2011, eles conseguem fazer um mapa bem grande do tamanho de Skyrim, que é praticamente Hammerfell, cheio de detalhes, né? E de uma forma muito boa. E mais ou menos ali onde a gente tá passando o trailer, é essa parte que a gente vê. A câmera tá vindo em direção à seta, e aquela parte vermelhinha que a gente vê no trailer, tá? Visto que no trailer a gente tem uma pequena construção lá no fundo, que pode ser uma espécie de cidade. E isso aqui nos leva a umas teorias de que realmente é Hammerfell que vai se passar o próximo jogo. E bem perto dessa cidade a gente vê uma cratera gigante. E isso é contado nos jogos de Elder Scrolls, mais precisamente no Shadow Key, em um local chamado Azeroth Crossing. E tem um personagem chamado Azeroth Nightwielder, que ele perdeu o controle da sua magia negra, e esse poder foi tão forte que criou uma cratera imensa ali perto de Azeroth Crossing. E adivinhem, essa cratera fica ali bem na divisão de High Rock e Hammerfell, bem perto realmente de onde está se passando a câmera ali em mar aberto. Então isso aí pode ser uma grande pista de que realmente estamos em Hammerfell no próximo jogo. Outro pequeno ponto ali que a gente pode ver que talvez nos dê alguma pista são esses pedacinhos aí, esses três pedacinhos pontudos que tem um pouco mais à frente do teaser. E é muito parecido com a costa de Hammerfell, exatamente onde eu falei pra vocês que está se passando a câmera. Tem três pequenos picos, sendo um pico ali de borda bem maior que o demais, muito igual ao que a gente vê ali em Hammerfell. E cara, eu vou te falar que a galera, mais precisamente, parte dessas teorias eu vi lá no Camelworks, que é um canal bem focado em Sky, eu vou deixar o link aqui na descrição, ele viu até os pássaros que se passam ali pra poder tentar comprovar que realmente estamos em Hammerfell. E vendo esses pássaros brancos passando ali no fundo, existem apenas dois tipos de pássaros brancos em Elder Scrolls. O primeiro é um que está em Solsheim, que é uma ilha ao norte que definitivamente não é onde estamos aqui. e o segundo pássaro é o Seagull. E ele se encontra em três locais apenas, Valenwood, Somerset Asleys e Hammerfell. Essas duas ilhas, Valenwood e Somerset Asleys, de acordo com a geografia deles, como eu falei, eles a princípio não são essa costa, então restou apenas Hammerfell, o que aumenta muito mais as chances de se passar neste local aí. Hammerfell que é um local, inclusive, que faz divisa com Skyrim. Sim, eu sei. Essas teorias podem parecer muito loucas e algumas coisas pra mim ainda não fazem 100% de sentido, né? Primeiro que a cratera ali de Hammerfell a princípio era um pouco mais atrás do que essa parte que a câmera está filmando até chegando ali na costa. E segundo é que a gente vê um horizonte como se fosse realmente um fim de local. A gente vê um horizonte como se fosse um oceano bem gigante quando a gente não consegue ver o horizonte. A princípio, se fosse ali em Hammerfell, eu acredito que talvez desse pra ver uma parte ali de High Rock, né? É um mar que você se cruza e você chega em High Rock, então daria pra ver a princípio. Por isso ainda eu acredito que possa ser Hammerfell, mas também eu ainda acredito que tem chance de ser High Rock um pouco ali no norte, porque também tem aquela sua costa toda que combina com o local que está se passando o teaser. E eu ainda risco a dizer mais um pouco mais. Cara, o próximo jogo pode ser muito maior que Skyrim. Então, é possível, inclusive, ser Hammerfell e High Rock juntos. Eles podem juntar os dois mapas e fazer um mapa muito maior do que eles já fizeram em Skyrim, por exemplo. Mas isso daí são grandes teorias. A maior suspeita mesmo está em volta de Hammerfell do que High Rock, porque tem mais pistas pra Hammerfell, mas eu ainda não corto a possibilidade de ser High Rock. Então, a princípio, são esses dois mapas que podem passar os próximos Elder Scrolls. E o que você acha? Deixa aqui nos comentários pra eu saber se você tem alguma teoria mais maluca. Se você ainda acha que pode passar em outra ilha do planeta de Skyrim, o Nirn, deixa aqui nos comentários para eu poder saber, ok? Então, esse daí é o vídeo. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis. E fui.